A partir de 1º de agosto, farmácias de todo o país podem realizar exames que antes eram restritos a laboratórios. Mais de 40 tipos de testes rápidos estão incluídos no novo regulamento. Cuidar da saúde é prioridade para o Pedro, mas na hora de fazer exames e checar se está tudo bem, a dificuldade de acesso e o valor dos testes laboratoriais influenciam nas escolhas do estudante. É meio complexo, não são tantos lugares assim, porque tem tantas pernas de casa, então não é tão fácil o acesso. O preço também não é muito acessível para muita gente, então é complicado. Para facilitar o acesso de brasileiros como o Pedro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária revisou uma norma que trata dos requisitos para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológica e de outras empresas que executam atividades relacionadas a exames de análises clínicas no Brasil. A partir do dia 1º de agosto, as farmácias estão liberadas para realizar mais de 40 tipos de testes rápidos, incluindo os testes de HIV e beta-HCG. Antes só eram permitidos os testes de covid e glicemia, por exemplo. Mas, segundo a Anvisa, os exames realizados nesses espaços têm caráter de triagem e não substituem o diagnóstico do laboratório. É mais uma alternativa para as pessoas realizarem determinados exames no contexto da rede de cuidado à saúde. O Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e da França. A ideia de fazer exames nesses estabelecimentos é uma reivindicação antiga do setor. A pessoa, ao fazer um pequeno check-up em uma farmácia, que é o que na prática vai acontecer, se o teste der positivo, muito provavelmente ela vai ser encaminhada para o sistema de saúde de exames completos. A gente vai trabalhar com um amparo também para o cliente. Inclusive as drogarias que funcionam 24 horas, você vai poder fazer o exame 24 horas também.